Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para dar continuidade a nossa disciplina Teologia 3. Estamos avançando aí no assunto Doutrina da Salvação. Já vimos a Doutrina do Pecado, agora estamos acompanhando nesses últimos dias, nessas últimas aulas, a Doutrina da Salvação. Hoje nós vamos estudar um pouco, vamos ler e observar um pouco a questão da ordem da salvação. Eu também quero falar com vocês a respeito das atividades de avaliação que eu estarei enviando para vocês para a segunda nota, do segundo GQ. Ok? No último vídeo nós vamos estar informando para vocês como será essa atividade. Estou tentando simplificar da maneira mais simples possível, pois estamos aí com todas essas dificuldades, todas essas lutas do dia a dia. E estamos apenas mantendo esse contato via internet, mas eu creio que em breve vamos estar juntos novamente, vamos estar voltando às aulas presenciais. Apesar de saber que essa ferramenta que veio, ela veio para ficar. Em alguns casos vai ser necessário ser assim, mas espero que nós possamos estar juntos nesses dias também. Bem, a ordem de salvação. A salvação envolve a ação por parte do homem e por parte de Deus. Primeiro, por parte de Deus, pois o homem está morto nos seus delitos e pecados, sem condição alguma de manifestar alguma ação para a salvação, se não primeiramente Deus. Qual a ordem cronológica destas ações? Por exemplo, o homem crê e o Espírito Santo o regenera. Quem vem primeiro, a fé ou a regeneração? Acho que tal questão não deve tomar o nosso tempo, porquanto não podemos resolvê-la. É verdade. Se no homem a regeneração vem primeiro, temos neste caso um descrente regenerado. Mas na hipótese contrária, se a fé vem primeiro, isto é, se o homem crê antes de ser regenerado pelo Espírito, temos um crente não regenerado, o que seria contra todos os ensinos do Novo Testamento e contra a experiência que temos tido da vida cristã. Veja que coisa, né? Talvez muitos ainda nem atentaram para isso, pararam para pensar a respeito dessa forma. Não cogitemos, portanto, de uma ordem cronológica. Aqui nós já vamos ver o sentido da cooperação dos dois, tanto do homem como de Deus. Mas lembrem-se, o princípio da salvação sempre partiu de Deus. É uma iniciativa do Senhor para com o homem e nunca do homem para com Deus, mas de Deus que preparou, arquitetou, formalizou e executou o plano da salvação para a vida do homem. Julgamos que talvez seja melhor adotar certa lógica para o melhor êxito do nosso estudo, né? E nós vamos começar, portanto, com a parte que toca o homem na sua salvação, o que provavelmente facilitará a nossa compreensão, visto como tocaremos, assim, na própria experiência de cada um de nós. Você vai perceber isso durante o desenrolar desse estudo. Arrependimento é, portanto, o primeiro ponto de que trataremos em nossa discussão do assunto. Então, nessa questão da ordem da salvação, vamos supor, vamos colocar, da cronologia, da ordem cronológica da salvação, Primeiro vem o arrependimento. Diversas são as maneiras de exprimir da Bíblia concernentes ao começo da vida cristã. Diversas são as maneiras que nós podemos tirar da Bíblia esse ensinamento. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Encontramos as seguintes palavras. Neste caso, o começo da vida cristã consiste em Volver-se dos ídolos para servir a Deus, ao Deus verdadeiro. Ou seja, o converter-se, o deixar o mundo, o arrepender-se por tudo aquilo que praticou, para converter-se e voltar-se para Deus. Às vezes, como em Romanos 6,11, O começo da vida cristã consiste em morrer para o pecado. Assim também, em vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segundo Efésios, capítulo 5, versículo 14, consiste em deixar o homem velho. Conforme o Evangelho de João 3,3, O começo da vida cristã consiste em um novo nascimento. A palavra, porém, que substitui todas estas expressões é o arrependimento. O homem precisa ter convicção que arrependeu-se do seu pecado. Ainda continua o texto aqui. Nós estamos lendo só a introdução para que você leia. Porque se eu leio aqui, você só quer ouvir, não quer ler. Então, você vai ter que ler o conteúdo que a gente vai mandar para você. A questão primeira que nós vimos aqui foi a questão do arrependimento. E agora nós vamos para a segunda questão que o estudo nos apresenta nessa aula. A fé. Primeiro o arrependimento, agora a fé. A fé ocupa a posição central na religião bíblica. Ela ocupa um lugar central, tanto no Velho como no Novo Testamento. Ela é tão rica, tão extensiva e de tão grande alcance, que é mais fácil descrevê-la do que defini-la. É verdade, né? Definir a fé pela palavra de Deus, lendo Hebreus capítulo 11, nós não vamos definir. Pois a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam, né? Sigamos, portanto, o método descritivo. E bem pode ser que depois da descrição estejamos em condições de tentar uma definição da fé. Todas as coisas existem, todas as coisas existentes podem ser classificadas em dois grupos. O que está dentro do homem e o que está fora do homem. Ao que está dentro do homem, chamemos mundo subjetivo. Nós já vimos isso em outra aula, né? Em outra aula passada. E ao que está fora, chamemos mundo objetivo. Ambos estes mundos são muito vastos e encerram mistérios inteiramente desconhecidos. O mundo objetivo abrange o céu, a terra, Deus, Cristo e tudo, enfim, quanto está fora do homem. Tudo o que nos representa um objetivo pertence ao mundo objetivo. E tudo quanto está em nós pertence ao mundo subjetivo. Então nós temos essas duas maneiras de pensar o homem. O que está dentro do homem, né? E o que está fora do homem. O que está dentro do homem, nós chamamos o mundo subjetivo. E o que está fora do homem, nós conhecemos pelo mundo objetivo. O mundo objetivo é muito mais conhecido, porque temos mapas do céu, da terra, do mar. Mas no mundo subjetivo, que é vastíssimo, muito pouco conhecemos. Só Jesus é quem sondou convenientemente as profundezas do mundo subjetivo. E revelou os mistérios da alma feita a imagem de Deus. A Bíblia é a geografia da alma. Então é bastante interessante que nós possamos estar bem atenados, bem ligados com esses estudos. De uma maneira mais profunda, mais técnica, para entendermos o conceito da salvação. Como abrange muitas áreas da nossa vida. Vamos dar uma pausa aqui e a gente já volta no segundo vídeo. E aí E aí